De volta com o nosso Você Bonita pra um papo super bacana. Disse há pouco antes do intervalo que eu sou uma fã de carteirinha da técnica da acupuntura e acho que a gente pode sim se beneficiar pra cercar muitas das queixas, sintomas e tantas coisas que a gente tem apresentado nos últimos anos e mais precisamente nos últimos meses com tudo que a gente tem vivido. Então a gente convidou hoje, ela que é médica especialista em acupuntura, a doutora Eliane Abud, bem-vinda. Muito obrigada. Muito prazer tê-la aqui, viu? Já vamos contar então pro pessoal de casa que o objetivo é mostrar várias formas, né? Várias técnicas da acupuntura. Técnicas mesmo, porque são diferentes, né? São. Na verdade, a acupuntura originalmente é feita com agulha, que eu acho que é a melhor técnica pra se fazer acupuntura com agulha sistêmica mesmo. Mas tem pessoas que têm menos medo de agulha, tem crianças, etc. A gente pode usar as alternativas, né? Da acupuntura. Mas acupuntura basicamente originada na China, o nome vem de agulha e mocha, né? Agulha e calor, ou... Entendi. Metal e calor, né? É por isso então o nome? Ah, eu não sabia que interessante. Na verdade, o nome acupuntura, ele foi... Porque o nome chinês é agulha e mocha. Tá. A acupuntura foi o nome dado pelos jesuítas no século XVII. Ele ajuntou duas palavras latinas, acum, que é agulha, acupuntura, que é punção, e virou acupuntura e foi a palavra que ficou. Que ficou e deu certo. Deu certo. Agora, antes até da gente entrar na primeira, que nós vamos mostrar, a das mãos, a gente tem todinhas ilustradas pra mostrar pro pessoal de casa. Quando a gente pensa nos benefícios da acupuntura, de certa forma, médicos trabalham com estudos científicos, com comprovações científicas... Exatamente, exatamente. Com coisas ligadas a esses estudos, né, doutora? Então, eu queria começar a nossa entrevista exatamente desse ponto de partida. Quando a gente fala da acupuntura, como hoje isso é visto, né, é de uma forma complementar, ou se de fato a gente percebe tanto os benefícios, que a gente pode dizer que isso já é parte desse estudo científico, de uma comprovação que realmente funciona. A acupuntura, ela tem, ela trata muitas patologias, mas ela ajuda muito na nossa medicina contemporânea como complementação, entendeu? Então, por isso que a importância da acupuntura, quando chega um paciente no consultório pra fazer uma acupuntura, a gente tem que colher uma história, a gente tem que fazer um exame físico, muitas vezes a gente tem que pedir alguns exames complementares pra ver se a acupuntura é adequada, se eu posso tratar apenas com acupuntura ou se eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Por isso, da importância do diagnóstico nosológico, a gente enfatiza a importância da acupuntura ser feita por médico, porque nós precisamos de um diagnóstico. Carol, você imagina, você pode ter uma dor no seu ombro esquerdo e essa dor ser um infarto. Você pode ter uma dor no estômago que também ser um infarto. Você pode ter uma dor nas costas que pode ser um tumor. Então, por isso a importância não é só fazer acupuntura. Antes de fazer acupuntura, a gente tem que colher uma história, a gente tem que examinar esse paciente, a gente faz hipóteses diagnósticas e pede exame se necessário. Perfeito. E aí tudo caminha? E tudo caminha junto. Ela complementa, a medicina antiga ou tradicional, ela complementa a nossa medicina contemporânea e a gente consegue enxergar o paciente com duas visões e isso é ótimo. Perfeito. Vamos começar com a primeira, então, e vocês mandem perguntinhas no arroba vocêbonitatv. Olha lá. Começando, então, com acupuntura nas mãos. O nome é Sujok. É assim que se fala? Sim. Então, vou ler pra vocês aí. Vou pedir pra eu te jogar nessa tela aqui pra mim, que ficou menorzinho. Aqui eu já consigo. Ó, representação do corpo dentro da mão. Indicação, pacientes que não gostam de se expor com o corpo. Tratamento é feito com agulhas na palma da mão. Então, neste caso das mãos, também é com a agulha. Eu tenho aqui, se você me permite. Claro, vamos mostrar. Vamos mostrar. Esse aqui é uma agulhinha que a gente usa pras mãos, porque ela é pequenininha. Ah, tá. Ela é bem pequenininha. Então, é uma agulha diferente. É diferente. É uma agulha diferente. Na verdade, a mão, como a orelha, tudo é um microsistema que representa o organismo como um todo. Nossa, não tô conseguindo tirar aqui, ó. Deixa eu pedir pros meninos abrirem pra você e a gente já mostra, ó. Ah, deu certo? Saiu? É, deu. Ah, então tá. Ó, ela é muito pequenininha. Essa é muito, muito, muito pequenininha. Peraí. Até deixa eu cair. Peraí. Vamos colocar aqui na mesa? Vocês pegam, Toninho? Melhor, que aqui a gente tá com fundo escuro, ó. É bem fininho. E tem várias aqui, né? É. Então, a gente entende que a mão é um microsistema e representa... Isso pode representar todas as partes do organismo. Tá. Me empresta aqui sua mão, deixa eu falar. Por exemplo, essa parte aqui que a gente tem, ela é a parte da coluna. Então, tudo isso aqui, começa a cabeça até a coluna. Esses dois dedos aqui representam os membros superiores. Tá. Esse aqui, os membros inferiores. Então, e aí... É como se a gente fizesse assim, um bitinho, assim, né? As perninhas, viu? Exatamente, exatamente isso. Ah lá, olha que legal. Então, a gente pode tratar e, às vezes, até fazer massagem nos pontos pra ter um benefício da acupuntura, apenas fazendo, massageando esses pontos das mãos. Enquanto, então, a gente mostra a imagem, doutora, vai lendo pra gente, por favor, esses pontos importantes pro pessoal de casa ter essa ideia. Tá, nós temos pontos aí representados pelo pericárdio, coração, pulmão, fígado, todos os sistemas, todo o organismo representado na mão, assim como tem essa gente, tem essa representação na orelha e nos pés também, e tem alguns outros microsistemas, o crânio, a acupuntura scalpiana. Então, todos os órgãos estão aí representados. É muito interessante isso, doutora. É muito interessante mesmo, tem 345 pontinhos aqui na mão. É tudo muito pertinho, é tudo muito delicado. Muito pequenininho, né? Por isso que a gente usa essas agulhinhas bem pequenininhas ou apenas fazendo massagem. De certa forma, uma vez ouvi, e agora tô pensando na questão das mãos, que quando você chega no ponto que deve ser o ponto realmente pra colocação, que é aquilo que vai trazer o equilíbrio e a estabilidade, enfim, e o tratamento, quando é o ponto certo, a gente sente a dorzinha. Ele é um pouco mais sensível. Sensível. É verdade isso? Ele é um pouco mais sensível. É, e tem pontos que são mais sensíveis também porque tem mais terminações nervosas. Tá. Então, não é só isso. A gente tem que ver como um todo. Existem locais no corpo que são mais sensíveis mesmo. Existem pessoas que têm um limiar de dor diferente. Então, são mais sensíveis à dor. Eu costumo dizer assim, pra fazer acupuntura em homem é muito mais difícil. É. A mulher já tem cólica menstrual, ela tem dor do parto, ela tem... Então, ela já tá mais acostumada. O homem, a gente faz com um pouco mais de cuidado porque ele é mais sensível à dor mesmo. E às vezes você vai agulhar algum ponto que você tem uma dor que contrai o seu músculo. Então, nesse ponto, você tem realmente mais sensibilidade pela terminação nervosa. Tá aí. Já tem perguntinha pra colocar na tela? Olha lá, quem escreveu pra gente. Aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, mais um beijo pra você. Existe algum efeito colateral, então, na acupuntura? Bom, acupuntura, ela precisa ser feita por alguém com experiência e com habilidade e com entendimento. Praticamente, não há efeitos colaterais. O que pode haver é uma deficiência de habilidade, um não conhecimento da anatomia e você pode acabar lesando órgãos, perfurando pleuras em locais mais delicados. Precisa ter um conhecimento de anatomia bom pra você entender onde você tá agulhando, e entender até onde você pode chegar com a sua agulha. E isso é o que nós defendemos, essa acupuntura praticada por profissionais que tenham conhecimento em acupuntura, como médicos, médicos veterinários, dentistas. E é isso. Olha lá, então, pro próximo, a gente vai falar de outra técnica, então, de acupuntura, que é na orelha, auriculoterapia. Muito bom. Estimulação mecânica de pontos específicos na região auricular. Tratamento, agulhas finas ou sementes. E a indicação, pacientes com fobia à agulha e crianças. Na orelha é mais difícil de visualizar? Porque a orelha, ela tem uma característica, também é um microsistema, mas os pontos, se vocês virem aqui, eles são muito pertos um do outro. Então, nós costumamos usar... O que a gente usa mais é essa semente, que ela é uma semente de uma planta, que é a semente da mostarda, é a menor semente que existe na face da Terra. Que legal. Porque os pontos são muito pertos. Deixa eu pegar pra mostrar pros meninos aqui, ó. E aí, ela já tá num adesivinho, né? Aqui são cristais, também, de quartos, que a gente usa. Você pode usar agulhas semipermanentes, você pode até fazer massagem. Você sabe que nesse tempo de pandemia, os quadros de ansiedade da população têm aumentado muito. Sim. Nós temos um pontinho aqui na orelha, que ele é um pontinho que diminui bastante a ansiedade. Então, a gente mesmo pode massagear isto aqui. Tá. Diminui bastante a ansiedade. E a auriculoacupuntura, na verdade, a gente usa nessas condições, pacientes com fobia, agulhas, crianças, mas ela complementa a nossa acupuntura sistêmica, sim. A gente dá uma complementada e fica um pouco melhor o resultado quando você associa técnicas. Ah, uma pergunta. Quando a gente tá falando de uma acupuntura que vai ter, né, a agulha pra esses pontos, tem um tempo ali que a pessoa fica recebendo, vamos colocar essa palavra, a agulha, até que depois vai ser retirado e considerado uma sessão. Quando a gente pensa nesses pontinhos que você comentou na orelha, eu já vi pessoas que ficam uma semana, assim, um tempo prolongado com a sementinha, diferente do tempo que se você estivesse fazendo ali, recebendo a agulha. Como é que é essa questão, doutora? A questão é a seguinte, quando você está com as sementinhas, você mesmo tem que massagear esses pontos. Entendeu? O estímulo não é direto, o estímulo vai com você massageando esses pontos. Geralmente, dura quatro, cinco dias essas sementinhas na orelha. Então, o fato delas estarem ali é pra marcar o ponto, que é pra gente saber... Que é pra gente saber onde a gente vai trabalhar e massageando. E, às vezes, tem que massagear com cuidado, porque são pontos que podem ficar um pouco mais sensíveis e podem até dar uma ferida, etc. Então, o médico vai saber te orientar, fazer massagem quantas vezes por dia, etc. Perfeito. Então, o fato de estar ali com a sementinha não quer dizer que está proporcionando nos pontos a acupuntura. Não, ela precisa desse estímulo físico. Perfeito. Agora entendi tudo, tá aí. Por isso, a diferença é, claro, estando com ela na orelha por alguns dias, você tem mais oportunidades de fazer isso. Exatamente. Perfeito. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Pra quem está com hérnia de disco cervical e torácica, qual é o ponto certo? Primeiro, eu gostaria de te responder assim, tudo a gente faz uma avaliação do paciente de uma forma geral. mas a acupuntura, ela não é um tratamento que vai resolver uma hérnia de disco. É um tratamento que vai complementar uma hérnia de disco. E tem diversos pontos pra gente, tantos pontos à distância quanto pontos locais, pra gente tratar essas dores na coluna que vem da hérnia. Porque às vezes você tem a hérnia, mas você tem tanta dor que você contrai a musculatura, então você acaba tendo a dor da hérnia e uma dor muscular de contratilidade mesmo. Entendi. E a acupuntura, o que ela vai fazer é soltar essa musculatura, liberar o seu anti-inflamatório, o seu analgésico natural, que assim que você introduz a agulha, o sistema nervoso, ele já responde com a liberação dessas substâncias e vai aliviar a dor. Mas o tratamento da hérnia já é uma coisa significativa, que precisa de um tratamento com várias especialidades. Perfeito. A acupuntura pode vir como uma forma complementar. Complementar. Complementar, principalmente pra tratar a dor muscular relacionada a essa doença. Perfeito. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Amanda. Um beijo. Qual o melhor procedimento pra questão emocional? A acupuntura ou a auriculoterapia? As duas funcionam. Eu sempre falo que a acupuntura sistêmica é a melhor complementada pela auriculoterapia. Fica à vontade, pode beber uma aguinha, não se preocupa. Não tem problema. Na verdade, eu acho até que a gente deve colocar dessa forma, por isso a gente pensou em apresentar todas as técnicas, porque muitas vezes as coisas estão associadas, então elas vão dar resultado, quando bem indicadas, e às vezes unidas, até como tratamentos estéticos, a gente sabe disso, ou até como outras questões dos nossos hábitos diários. Eu vou colocar mais perguntinhas pra gente unir, e depois a gente vai mostrar o que ela perguntou nesse bonequinho aqui, doutora. Certo? Pra você contar das emoções. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. James, obrigada. Um beijo pra você. Parabéns pela pauta. A acupuntura pode ser utilizada no paciente, olha que pergunta bacana, com Parkinson de rigidez. Obrigada. Olha lá. A acupuntura pode, sim, ajudar a rigidez do Parkinson. Não é um tratamento único, mas a gente tem vários estudos aí, mostrando o benefício da acupuntura em paciente com Parkinson, na complementação do tratamento, e principalmente naquela acupuntura que a gente faz, escalpiana. E, de fato, devolve qualidade de vida, né, doutora? Devolve, aumenta, melhora a qualidade de vida. O que a gente fala é o seguinte, a acupuntura, ela complementa, é um tratamento que complementa as duas medicinas, se complementam, se somam, e a gente tem um resultado melhor. Tá aí. Temos tempo, vamos mostrar mais técnica, então, tá? Próximo, olha lá. Antes a perguntinha, né? Tá bom. Rose, obrigada. Um beijo. Boa tarde. Como é definido em que parte do corpo, então, são feitas as aplicações? É muito estudo, né, doutora? Gente, é ponto que não acaba mais. O profissional precisa conhecer todos eles. Não é muito legal? Eu fico louca. É muito conhecimento pra gente tentar explicar aqui em poucos minutos, mas é um conhecimento que a gente vai adquirindo, você vai entendendo principalmente o órgão ou a doença que você tá tendo, e você vai usando conforme até as terminações nervosas que estão localizadas perto daquela doença, os metâmeros, etc. Que legal. É muito complexo pra gente explicar. Tá aí. Vamos pra próximo, que agora é nos pés. Olha só. A gente não é tão comentada. Vamos aproveitar pra contar aqui, então, no Você Bonita, que é uma forma de reflexologia, né? Que a gente já, com a massagem, vamos entender melhor, que é a representação do corpo na região dos pés, tratamento feito com massagens e indicação, pacientes que têm fobia a agulhas. É super interessante, mas dá pra colocar, além da massagem, outra coisa nos pés? Olha, o que a gente, às vezes, faz é fazer banho de água quente, calor, com sal grosso até aqui a altura do joelho, relaxa bastante também. Tá. Mas, gente, não tem coisa mais gostosa que fazer reflexologia. Ai, é muito bom mesmo. Aquela massagem. E a pessoa que faz, ela conhece os pontos, ela vai te massageando e vai te deixando bastante relaxado. E olha isso, gente, é bem complexo, né? Exatamente, é complexo, mas até você mesmo pode fazer em casa, fazendo uma massagem com creminho e ativando todos esses pontos. Nem precisa saber a localização dele. Você faz uma massagem global nos pés. Que a gente vai ativar tudo, né? É, e dá bastante relaxamento, é bem bacana. Vou pedir pra ler e colocar nas nossas redes sociais, então, pra vocês saberem, né, o ponto pra massagear os pés. E tem mais uma última da Tempo, olha lá, que é a craniopuntura, representação do corpo na área da cabeça. Tratamento feito com agulhas. É, como eu disse, tudo a gente tem microsistemas, né? E a craniopuntura, onde você usa na cabeça, na nuca ou até na face, é um microsistema do corpo todo. Então, qualquer doença, teoricamente, você pode ajudar fazendo a craniopuntura. A gente usa muito em doenças cerebrais, em pacientes com AVCs, pra acelerar, às vezes, a recuperação, etc. Puxa, que bacana. E até pra quem tem... Pra vertigem... Dores de cabeça, enxaqueca. Dores de cabeça, enxaqueca. É claro que a avaliação médica, às vezes, você tem uma dor de cabeça, que se você trocar o seu travesseiro, fizer um alongamento, você já melhora. Entendi. Então, precisa a gente, no consultório, conversar, fazer um exame e entender o porquê que você tá tendo aquilo. Várias causas, né? Várias causas. Dá tempo de mais uma perguntinha, gente. Quem escreveu? Na tela, olha lá. Maria, obrigada, um beijo. Boa tarde. Acupuntura ajuda no emagrecimento? Boa pergunta. Ajuda no emagrecimento, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer uma dieta e você tem que fazer um exercício físico. O benefício da acupuntura é tirar de você, principalmente, aquela ansiedade de comer. Porque, às vezes, você não tem nem fome, mas você come por ansiedade e, na ansiedade, a acupuntura funciona muito bem. Nós temos 40 segundos, tenho que encerrar e vou deixar o contato pra vocês, mas eu gostaria de convidá-la, doutora, numa próxima oportunidade, pra gente falar se existem benefícios pra quem tem oscilações hormonais, né? Realmente, essa parte hormonal, um pouco em desequilíbrio, se dá certo com a acupuntura, mas numa próxima, combinado? Perfeito. Quem quiser saber mais, vai lá no Instagram, arroba cma.sp, arroba cma.sp. O site é CMAESP, é isso? CMAESP. CMAESP. É o Colômbio Médico de Acupuntura do Estado de São Paulo. Boa. cmasp.org.br. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL